Este quadro é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Quinta-feira, mais um Plantão Policial pela TV Direta. Obrigado pela sua audiência. Confira os destaques do Plantão Policial de hoje. Força Tática da Polícia Militar surpreende traficantes em Praça de Itobi. A gente vai falar também que a Polícia Militar prendeu um procurado pela Justiça aqui em Mococa, no bairro Chácaras, Bela Vista. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência com o Plantão Policial. Perpétuo Socorro, auto-peças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço, mão de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções e segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a Megafer vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19-3656-2027 ou WhatsApp 19-997-67-8843. Agora sim, voltando do intervalo comercial, a gente já começa o plantão policial de hoje, vamos direto para Itobi, a equipe da Força Tática da Polícia Militar conseguiu prender o indivíduo acusado de tráfico durante patrulhamento preventivo pelo município de Itobi. Foi na noite desta quarta-feira, onde os policiais receberam a denúncia por populares que três indivíduos estariam em uma praça pelo bairro Santuário, em plena atividade lista de venda de drogas. Com as características passadas, a equipe chegou ao local e desembarcaram rapidamente. Os policiais fizeram um rápido seco no local, não havendo tempo para a fuga dos suspeitos, que receberam aí em revista pessoal. Os policiais militares encontraram 15 pinos de cocaína, 15 pedras de crack, 6 poções de maconha e uma quantidade em dinheiro, possivelmente proveniente da venda dos entorpecentes. Na residência de um dos suspeitos, aí também foi encontrado poções de maconha e materiais para embalar a droga. Três traficantes foram presos em flagrante e estão à disposição da justiça. Parabéns à polícia militar lá em Itobi, que conseguiu colocar atrás das grades mais três traficantes. Essas pessoas que acabam destruindo, né? Muitos lares, muitas famílias são destruídas pelas drogas e a polícia está aí para combater este crime. Parabéns aos policiais. E aqui em Mococa, um procurado pela justiça foi capturado pela polícia militar nesta quinta-feira, dia 11. A polícia militar prendeu este procurado no bairro Chácaras Bela Vista, aqui em Mococa. Segundo a polícia militar, a equipe do cabo Raul e o cabo Claudinei, eles estavam de posse do mandado de prisão preventivo contra o suspeito. Com o apoio de outra viatura da polícia militar, o sargento Anderson e o soldado Gagliade, os policiais deram cumprimento a esta decisão judicial, localizando aí o homem de 35 anos na rua João de Oliveira Carvalho, no bairro Chácaras Bela Vista. Os policiais militares chamaram o indivíduo, logo ali chegaram, chamaram ele e quando ele atendeu os policiais, ele foi informado sobre este mandado de prisão que existia contra ele e ele foi conduzido à delegacia de polícia de Mococa e apresentaram a autoridade policial, ficando ele preso à disposição da justiça, mais um procurado detido aí pela polícia militar. Bom, a gente vai encerrando o plantão policial de hoje. Antes de encerrar o plantão, vou pedir para a produção colocar novamente aquele vídeo que nós mostramos ontem, aqui no plantão policial, de uma perseguição, uma prisão que foi feita pela polícia civil. Na verdade, a Dig Dizzy de Casa Branca, chefiados aí pelo doutor Vanderlei, nós recebemos aí inúmeras mensagens no Facebook, WhatsApp, pedindo para a gente colocar novamente este vídeo, que mostra o momento da prisão daquele pessoal que fez o furto dos trilhos de trem em Tambaú. A polícia civil conseguiu chegar através de uma investigação nos suspeitos, inclusive alguns funcionários da concessionária que cuida ali da ferrovia. E a polícia civil foi para lá com o apoio da Dig Dizzy, chefiados pelo doutor Vanderlei. E nós temos imagens exclusivas do momento dessa prisão, momento em que as viaturas acabam cercando o veículo, né? O veículo Gol que você vê nas imagens aí vem com os criminosos e logo atrás uma viatura descaracterizada da polícia civil acompanha. Eles nem imaginam, né, que é a polícia civil que está ali atrás. E na frente também, de onde a gente mostra as imagens, é uma viatura também que faz a parada brusca, os policiais descem e rendem os criminosos. Parabéns mais uma vez à polícia civil, aí a Dizzy, a Dig de Casa Branca, que apoiaram a socorrência e conseguiram prender os suspeitos de furtos aí. O valor desse material que era furtado ainda não foi calculado. A polícia ainda está fazendo um estudo, mas dizem que o valor é um pouco alto. Então, a polícia conseguiu colocar atrás das grades esses criminosos e em uma bela ação, né, que foi registrada pelas câmeras e a gente traz com exclusividade pra você aqui no plantão policial. Parabéns à polícia civil mais uma vez por esta prisão. Olha que bonito, a cana, a polícia descendo, realizando a prisão dos suspeitos. Agora sim, encerrando o plantão de hoje, a produção agora informando que o tempo está esgotado. A gente volta amanhã, sexta-feira, com novas informações de tudo o que acontece no mundo policial pra você aí de casa. Uma ótima quinta-feira e nos encontramos amanhã, sexta, pra mais um Plantão Policial. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpetuo socorro com auto-peças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios para picapes e caminhões, autorizado a Capanema. Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções e segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 199-9767-8843.